Maio de 2023, foi a última notícia do GPO Mobile Mas, o Foyou confirmou no último update log o GPO Mobile para 2024 Então, nesse vídeo você saberá tudo sobre o GPO Mobile que está por vir Então sem enrolação, bora pro vídeo Então bora lá né galera, já vai deixando o like e se inscrevendo no canal que isso vai me ajudar muito E galera, entrem lá no meu Discord, o link vai estar na descrição Mas é o seguinte, no update log do update 9 do GPO, que foi o último update que lançou dentro do jogo A gente teve várias coisas no update log e muita gente não percebeu que o Foyou confirmou uma vinda do GPO Mobile para 2024 Então vamos ver o que ele falou Para 2024, nós planejamos uma grande mudança no primeiro CIE para o suporte mobile Primeiro, precisamos entender o que é essa mudança Será que vai ser uma mudança gráfica? Tá rapaziada, será que vai ser uma mudança de scripts? A gente não sabe qual mudança vai ser, tá? Porque o que acontece, né? A gente não sabe como é que vai ser essa mudança Porque por exemplo, se for uma mudança gráfica Os gráficos podem ser diminuídos, os gráficos podem ficar mais simples Não tão complexos Junto com os gráficos podem ter mudanças de animações e tudo mais Para os mobiles conseguirem jogar de boa Porque eu acho que o Foyou quer trazer o mobile que consiga rodar na maioria dos celulares Porque não faz sentido ele lançar o mobile logo num jogo que é um dos jogos mais pesados Um jogo bem pesado E trazer, sei lá, você coloca o GPO Mobile e 10 pessoas jogam Porque quase ninguém tem um celular muito, muito bom para poder jogar Tá rapaziada, então a gente também não sabe como é que vai funcionar essa mudança, né? Se vai ser uma mudança gráfica Ou pode ser uma mudança de scripts Para deixar o jogo mais leve ou algo do tipo Tá? Talvez mudando algo do tipo, né? A gente não sabe muito bem Outra coisa é que o próprio Foyou falou aqui Só o mudança no primeiro Sia Será mesmo que vai ser só no primeiro Sia essa mudança? Tá rapaziada? Ou será que vai vir o Second Sia junto, né? O Segundo Sia Cara, na minha visão não faz sentido Foi eu só trazer o primeiro Sia para o GPO Mobile, né? E trazer, sei lá, o Segundo Sia em um outro update Ou depois de um tempo Não faz sentido Porque muita gente vai ficar hypada a jogar Vai querer jogar, jogar, jogar E vai querer logo chegar no Segundo Sia Porque o Segundo Sia é o bagulho mais legal que tem para fazer no GPO, né? Porque o Primeiro Sia é meio que monótono Você joga e tal A maioria dos bosses você tem que pular Porque os bosses são muito complicados E normalmente você só mata os bosses Quando vocês já estão, levam um pouco mais acima deles, né? É diferente de outros jogos, tá? Então, muito possivelmente a galera vai querer rushar logo para chegar no Segundo Sia Para querer matar outros bosses e tudo mais Tá rapaziada? Então, muito possivelmente O GPO não vai só trazer para o Primeiro Sia, tá? Isso a gente também não sabe muito bem como é que vai funcionar e tudo mais A gente só vai saber mais para o próximo ano Porque aí a gente vai ter mais informações do que o Fuyu vai estar trazendo para nós, né? E tudo mais, tá? Uma possível data, né? Nós não sabemos nada sobre data Se vai ser no início do ano, no meio do ano ou no final do ano Mas muito possivelmente a avasada não vai ser no início do ano Por quê? Porque o Fuyu falou que o planejamento Eles começarem a fazer essa mudança em 2024, tá? Porque a gente sabe que o foco do Fuyu agora é o update de Natal Barra update de aniversário Se vocês não viram esse vídeo, eu vou deixar aí nos comentários Ou na descrição ou no comentário fixado Tá rapaziada? Porque vocês vão conseguir ver bem certinho esse vídeo Que eu falo sobre o update de aniversário E o update de Natal que vai vir junto Então, muito possivelmente não vai ser no início do ano Muito possivelmente vai ser no metade do ano Porque a gente sabe que desde 2022 a gente teve o update Na metade do ano, que foi o update 5 A gente teve metade desse ano também o update 8 Então, muito possivelmente, rapaziada Vai sim ter um update assim na metade de ano Entre junho, julho, agosto, por aí A gente deve ter um update, né? E junto com ele vai vir o mobile Porque não faz sentido o GPL Mobile vir do nada, tá? Faz mais sentido vir junto com o update Porque aí vai trazer o hype tanto do GPL Mobile Quanto de um update novo Aí antigos jogadores de GPL que abandonaram Vão querer jogar de volta E os jogadores mobile novos vão querer jogar também Tá rapaziada? Agora vamos falar sobre os pontos positivos, né? Da vinda no mobile, tá? Primeiro ponto, né? Que é meio óbvio que é mais jogadores, tá? Porque pra quem não sabe, né? Vários jogadores... Vários jogadores, por exemplo De maioria dos jogos que tem pra mobile e pra PC Como por exemplo, Lockstruits e tudo mais A maioria dos seus jogadores são mobiles, tá? Muita gente joga mobile no Roblox, tá? Porque é um jogo que normalmente a galera consegue jogar Que são jogos que você consegue jogar no computador Só que aí no seu celular, né? Isso é uma coisa muito da hora, tá? Então muitos jogadores jogam no celular Ou num tablet ou o que seja, tá? Então a gente tem uma grande chance Da quantidade de pessoas do GPL aumentar drasticamente, tá? Porque eu já vi várias pessoas em comentários nos meus vídeos E tudo mais falando Nossa, eu queria muito jogar GPL Mas eu não tenho um computador Eu jogo no meu celular e tudo mais Então se o GPL trazer o mobile Vai ter uma grande leva de jogadores novos Isso vai conseguir fazer com que a comunidade aumente mais Isso vai ser muito bom, tá? A segunda ponto positivo É a vinda de muitos youtubers, tá? Porque com a vinda de vários... Com o hype do GPL aumentando, tá? Com o GPL mobile A gente vai ter uma vinda de novos youtubers, tá? Porque o jogo vai ficar muito hype, né? E a galera vai querer gravar, gravar o GPL também, né? Porque muita gente vai ficar meio que cansada de blocos rates, né? E tudo mais Ou de outros jogos como King Legacy e tudo mais Então a gente pode estar vindo uma nova leva de youtubers aqui pro GPL, tá? E uma coisa também muito importante é a volta de youtubers antigos Como por exemplo o Breno RJ Que gravava o GPL Só que agora não grava mais, tá? Então seria muito legal Também porque o hype do jogo ia aumentar junto com o GPL mobile Aí a gente ia ter a volta de outros youtubers antigamente que muita gente gostava Que gravava o GPL como o Kodak ou até o Breno RJ, tá? Isso é muito importante Por que ia ter mais updates? Porque como o jogo ia ficar mais hype Consequentemente o jogo... Não tendo mais hype O jogo ganha mais dinheiro, né? Porque muita gente vai querer comprar Game Pass e tudo mais O jogador, a galera vai poder comprar mais dinheiro E o Fuiu vai falar Nossa, tô ganhando muito dinheiro Vou querer fazer mais updates Vou querer trazer mais conteúdos Então a gente pode ter uma consequentemente A gente pode ter uma aumentada de updates Aumentada de conteúdos trazendo pro jogo Updates maiores Updates que tipo não são bem pequenininhos E você completa ele em uma semana Tá rapaziada? Então isso vai ser muito da hora, tá? Então isso vai fazer com que consequentemente O GPL em geral vai melhorar Tá? Porque vai vir mais updates e tudo mais Apazada Esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês tiverem alguma dúvida Deixem aí nos comentários Ou se você quiser Entrem no meu Discord Manda no meu PV Que eu vou estar respondendo todo mundo Então galera Esse é o vídeo Espero muito no nosso vídeo Muito obrigado por ter assistido E até a próxima E até a próxima E até a próxima